Foi realizada hoje uma reunião no Ministério Público de Presidente Prudente para discutir as novas leis aprovadas para o transporte coletivo. As empresas que operam na cidade alegam que não foram comunicadas previamente e que será complicado cumprir a nova legislação. Uma das leis permite que os idosos determinem o local mais acessível para o desembarque e a outra liberar o transporte de animais domésticos com até 10 quilos. Foram debatidos os aspectos legais para viabilizar o serviço. Na reunião ficou decidido que o MP vai discutir com a Câmara e regulamentar alguns pontos da lei dos idosos. Quanto à lei dos animais vai ser aguardado, como o cumprimento dela vai repercutir no dia a dia.